Salve galera, Renan Ranjal trazendo aqui pra vocês o melhor dos anos 80 e 90. E no nosso programa de hoje vamos ver como foi o segundo casamento do Silvio Santos. Eu achei muito interessante trazer pra vocês essa imagem pra vocês verem a simplicidade do casamento, pessoal. Vocês sabem como é o casamento dos artistas nos dias de hoje, né pessoal? Casa até em ilha, um luxo, milhões. E aqui você vai ver a simplicidade do Silvio Santos. O primeiro casamento do Silvio Santos foi com a Cidinha em 1962. Eles tiveram duas filhas, a Cíntia e a Silvia Bravanel, que foi dotada com três dias de vida. Só que o Silvio Santos, igual a todo mundo que também erra, fez uma besteira na vida dele, pessoal. Que é um dos maiores arrependimentos da vida dele. Ele escondeu a Cidinha, pessoal. Escondeu o primeiro amor, a primeira esposa da vida dele. Pra ser o galã, pessoal. Muitos artistas até fazem isso, não querem falar que são casados, que tem filhos, pra continuar sendo galãzão. Aí o Silvio Santos fez isso, pessoal. E foi um dos maiores arrependimentos da vida dele. O desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. E quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro. Quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas pra poder ser o galã, pra poder ser o herói. Eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o quê. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Infelizmente, em 1977, a Cidinha faleceu com câncer no estômago, pessoal. Mas Silvio Santos encontrou um novo amor e em 1981 ele se casou com o Iris Bravanel. E é aqui que eu vou mostrar as imagens do casamento pra vocês, pessoal. Olha que confusão, que bagunça, casamento, tudo simples aí. Todo mundo conversando, dando risada, nada de luxo, aquelas coisas todas que a gente vê em casamento de famoso. Essa senhora aqui, pessoal, é a mãe do Silvio Santos, Rebeca Bravanel. Reparem nos convidados, pessoal, tudo simples, pessoal. Estão tudo arrumados aqui, mas tudo simples. E reparem na confusão, pessoal. É todo mundo falando, todo mundo em volta ali, não tem silêncio, não tem nada. É uma bagunça só. Tá gostando, é a Luciana? Luciana veio ver a ratificação, né? Cenoura Bravanel e Iris Pássaro. Ele é brasileiro, jornalista radialista, nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1930. É filho de Alberto Bravanel e Rebeca Bravanel. A própria contraente é brasileira. Dular nasceu em São Paulo, capital Bela Vista, no dia 26 de julho de 1948. É filha de Genaro Rubens Gladinaro Pássaro e Maria Paladino Pássaro. Agora a senhora vai usar o nome de Iris Abravanel. Tudo certinho? Viva! Pera, 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 pera. Onde está a prova do crime? Eles não afinaram nada. Onde está a prova do crime? A prova do crime. E aqui, irmão, você viu o Santos querendo dar aliança antes da hora, a mulher falando tinha que assinar, que não tinha casado, a gente tinha que assinar no papel, confusão só, pessoal, tudo desorganizado o negócio aí. Calma, calma. E toda hora muita desorganização, o pessoal tem que falar calma, calma, e um em cima do outro, tem todo mundo falando ao mesmo tempo, repare aí. Calma, 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 calma. Aqui o Silvio Santos perguntando se a mãe dele queria assinar, assina aqui, irmão. E agora sim as trocas da aliança. Aplausos 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 Aplausos